Pergunta o senhor, o eleitor, depois de toda essa situação, ele sem título, ele pode ou não pode votar? A gente, o eleitor, ele tem aqui, perdeu o título eleitoral, ou teve o documento extraviado até quinta-feira, agora, 22 de setembro, terá dez dias antes do primeiro turno, do pleito, para solicitar a segunda via do cartório eleitoral, onde tem cadastro. No dia da eleição, você precisa do documento oficial com foto para votar, e ainda temos a possibilidade de cadastrar o e-título, que é muito importante, você baixa o aplicativo do e-título, então você tem ali também o e-título para conseguir, no aplicativo de celular, você consegue lá votar com esse aplicativo, lembrando a respeito de documentação, que qualquer documento, a gente sempre é questionado, ah, mas eu tenho a minha carteira de identidade digital, de motorista digital, a CNH digital, eu posso utilizá-la? Sim. Todo documento digital e aplicativo oficial, ele pode ser utilizado como documento apto a você chegar na sua zona, na sua sessão eleitoral, lá para a votação. Reinaldo Mori.